Ó pessoal, daqui a pouquinho na telinha da Alterosa tem o novo diretor de futebol do Atlético. Por quanto tempo será? Dadá Maravilha vai comentar isso daqui a pouquinho, né Dadá? Com certeza, eu vou explicar. Pois é, e o América esperando aí a oportunidade de ganhar, enfim, um clássico e melhorar no Campeonato Brasileiro. Depois eu vou falar como vai ser a nossa situação, ficar o fardo bem leve. Pois é, Fred quer a titularidade pra cima do Coelho. Isso, e merece, eu estique na toca da raposa ontem e vou falar daqui a pouquinho. Pois bem, tudo isso e muito mais no dia de Halloween. Quem é bruxa? A bruxa tá solta ontem, isso é te teu, né? Quem tá com o diabo no cu? Eu não, só que eu.